Música Música Era uma vez Uma linda garotinha Ela sonhava em ser mãe Essa menina Cresceu, cresceu, cresceu Até que ela ficou bem grande Adulta Adulta, é isso mesmo Ela virou adulta Ela se apaixonou por um moço Os dois se casaram Até que um belo dia Ela descobriu que estava esperando um bebê Estava um pouco ansiosa Então eu montei o quartinho super cedo Logo que eu descobri o sexo E fiquei muito feliz que era um menino Que eu sempre quis ser mãe de menino A barriga dela foi crescendo, crescendo, crescendo Foi ficando bem grande Só que o bebê queria muito conhecer A mamãe e o papai dele Resolveu nascer antes do tempo Ai meu Deus né Ninguém sabe o que vai ter ali né A gente sabe que é um neném Mas quanto ele está formado Quanto ele está bem Quanto ele está pronto Para respirar e enfim viver A gente estava com muito medo Mas muita fé Daí o neném nasceu A gente ficou assim Ele chorou Não acreditei Falei não acredito Que esse neném tem força para chorar Então ele é grande Ai um segundo depois Parou o choro A minha neta olhou e falou Ele está bem Mas ele está entubado Porque ele precisa de ajuda para respirar O neném precisou Ficar lá no hospital Sozinho Sem a mamãe Então você passa por aquela porta E o segurança já vira para você e fala E o neném? Você fala O neném está na UTI Você vai chorando todo dia Você chega em casa Você não dorme Porque você sonha com aquilo Ela era uma heroína Tinha um poder Que era o poder do amor Então todo mundo fala Ai mãe de prematura é muito forte Então mãe de prematura tem que ser forte Você tem que virar aquela chavinha e falar Bom, qual é a minha parte? Minha parte é passar o tempo com ele Escolhi conversar com ele Escolhi contar histórias para ele Cantar músicas para ele Até que um belo dia O papai e a mamãe Receberam a notícia Que o neném já estava pronto para ir para casa Foi o dia mais feliz da minha vida Foi o dia que ele nasceu para mim Eu realizei meu sonho Eu sou mãe do Theo E você fala Nossa, uma criança desse tamanho Ele tem um quilo Ele vai passar por tudo isso Vai Se ele me considera a heroína dele Eu não sei Mas eu sei que Eu considero ele meu herói Ele é meu grande herói Ele é mais forte que o Hulk Ele é mais forte que o Homem-Aranha Ele é mais forte que o Batman Ele é mais forte que todos eles juntos Eles são todos fraquinhos Eles não sabem de nada Quem sabe é o Theo Eu acho que os filhos têm isso, né? Eles olham para a gente Com aquela carinha assim De admiração Eu fico impressionada De receber esse olhar dele Fico muito feliz Mas eu olho para ele Eu sinto amor Um amor assim Que não se compara com nada Que não se abala por nada Família é a melhor coisa do mundo O amor da família é tudo para mim Todo mundo é o herói de alguém E todo mundo tem um herói por perto Valorize o seu E se dê valor Porque você é muito importante para alguém E até a próxima